Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre nunca aceite essas coisas de ninguém. Eu vou te dar cinco coisas que você não deve aceitar de ninguém. Porque você sabia que tem coisas que aceitamos de alguém, só que nós não sabemos quais as intenções do coração. E tem coisas que você pode aceitar de alguém, colocar na tua casa e começar a trazer ruínas e maldições na sua casa. Então, preste atenção agora nessas cinco coisas que você não pode aceitar de ninguém. Mas antes disso, eu preciso ler um texto da palavra de Deus para abençoar esse canal, abençoar esse conteúdo e abençoar a sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 41, que diz assim, olha o que a palavra de Deus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O próprio Jesus disse que nós temos que vigiar, temos que vigiar e orar. Vigiar sem orar não adianta nada. E orar sem vigiar também não adianta nada. Então, você tem que orar e ficar de olho aberto, vigiar. E tem pessoas que estão orando, mas não estão vigiando. E estão recebendo, aceitando coisas das pessoas para trazer para dentro de casa. E é por isso que muitas vezes dentro da sua casa ou dentro de casas estão acontecendo insônias, perturbações, noções como pesadelos, peso espiritual na casa. Tem coisas que você aceita de pessoas e você não sabe de onde veio que estão trazendo maldição para a sua casa. As coisas estragam rápido. Você começa a sentir algo se mexer na casa e está trazendo brigas e confusões dentro da casa e você muitas vezes não sabe porquê. Mas eu vou te mostrar cinco coisas que você não pode aceitar de ninguém. A primeira coisa que você não deve aceitar de ninguém. Não aceite isso. Não aceite espelho usado de presente. Mas por que, pastor? Se o espelho estiver bom, se não estiver quebrado, se não estiver trincado, mesmo assim, se for um espelho usado, não aceite. Por que, pastor? Porque esse espelho usado pode ter sido usado em um ambiente de obras de bruxaria, de petiçaria, onde ali naquele ambiente estava aquele espelho. E os espelhos são o reflexo da vida das pessoas. Muitas pessoas ali, naquele ambiente de bruxaria, feitiçaria, magia negra, onde estava aquele espelho, estava ali sugando aquela energia. Estava pegando todo o reflexo daquele ambiente. Aí você aceita esse espelho de presente que veio daquele ambiente e coloca na sua casa. Você está trazendo o reflexo do ambiente da onde aquele espelho estava. Trazendo maldições, problemas, confusões, brigas e problemas espirituais. Pesos espirituais, até doenças espirituais. Então, não aceite um espelho usado de presente. Ou que aquele espelho, vai que ele estava em uma empresa. Uma empresa que acabou de ser derrotada. Uma empresa que acabou de ser fechada. O reflexo daquela falência pode estar naquele espelho que você vai colocar na tua casa, que você está ganhando de presente. Ou que você está comprando um espelho usado e está colocando naquela casa, que vai trazer o reflexo da falência daquela empresa para a tua casa. É por isso que muitas casas estão amarradas financeiramente e só estão deteriorando a cada vez mais a vida financeira. Isso faz sentido. Então, a primeira coisa que você não deve aceitar de ninguém ou comprar de ninguém é espelho usado. compre um espelho que saiu daquela fábrica que está produzindo. Aquela fábrica que está produzindo espelho está no crescimento, está na prosperidade, está no desenvolvimento. Então, aquele reflexo do desenvolvimento, crescimento, prosperidade, vai chegar também na sua casa pelo poder do nome do Senhor Jesus. É Jesus que vai abençoar. Bom, então não receba espelhos usados, nem compre espelhos usados de ninguém. Toma cuidado. A segunda coisa que você não pode, não deve aceitar de ninguém, ó, não aceite um pouco de sal de outra pessoa. Ó, o sal tem momentos, dependendo da situação, é bênção. Mas a maioria de situações são negativas, porque o sal, ele traz uma energia, tanto uma energia de Deus positiva, quanto também que pode trazer uma energia do diabo negativa. Porque tem pessoas que estão com a vida destruídas, amarrada. E quem não tem um sal na casa? Aí, uma pessoa que está te dando aquele sal, a vida da pessoa é uma derrota, é tristeza, angústia, é problema, são lutas espirituais, batalhas espirituais, e através daquele sal que aquela pessoa está te dando, você pode estar levando para a sua casa a energia negativa daquela pessoa para a sua casa. É por isso que tem pessoas que sofrem tanto. Então, ó, um sal é tão barato, um sal é tão barato que dá para você comprar no mercado. Não aceite sal de ninguém. Por quê? Tem pessoas que até dão sal para você, mas a vida da pessoa é positiva. É uma pessoa cheia de fé, é uma pessoa de prosperidade, sucesso, mas tem mãos e você recebe aquele sal que são mãos de fracasso, são pessoas conturbadas, problemáticas, cheias de pensamentos negativos, e vai trazer aquela energia para a sua casa. Então, para que você não tenha nenhum problema, não aceite sal de ninguém. Pode trazer energia boa, mas é muito difícil. É mais fácil trazer energias negativas para a sua casa e para a sua saúde do que trazer energias positivas. Então, compre o seu próprio sal, compre o seu próprio sal, toma cuidado aí. A terceira coisa, meu Deus do céu, essa terceira coisa que você não pode aceitar de ninguém, essa terceira coisa aqui é forte, mas antes disso, eu preciso pedir a você, se inscreva nesse canal, nesse canal só tem conteúdos abençoados, se inscreva nesse canal, comente aí quais as suas experiências, o que você já passou com essas coisas que eu estou falando aqui agora. Comente aí e compartilhe esse conteúdo, compartilhe esse canal com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais, e não se esqueça de deixar o teu joinha. Já deixou o teu joinha? Pastor, esqueci, deixa o teu joinha aí e Deus vai te abençoar. Ó, a terceira coisa que você não pode aceitar de ninguém, não aceite isso, não aceite colchão usado de ninguém. Mas, pastor, mas eu estou sem nenhum colchão, em casa, pastor. Tá bom, então, receba, ore, consagre, unja com óleo, peça proteção divina, porque quando você aceita um colchão usado na sua casa, aquele colchão usado também pode estar trazendo energias negativas. Quantas pessoas se deitaram naquele colchão e como aquelas pessoas, em qual condições aquelas pessoas se deitaram naquele colchão? Quantas pessoas? Quantas pessoas que estavam adulterando naquele colchão? Quantas pessoas que estavam chorando por causa de amargura, por causa de traição, por causa de decepção naquele colchão? Enquanto as pessoas se estavam amaldiçoando as outras pessoas naquele colchão, deitada naquele colchão? Então, toma cuidado para você não trazer energias negativas para a sua casa através do colchão. Recebeu um colchão usado porque não tem jeito mesmo? Então, ore, unja, mas assim que você puder, já compra um colchão novo. Já desfaça daquele colchão. Agora, se você puder, se não estiver em uma situação precária, então agradeça, mas não aceite aquele colchão, porque senão vai piorar a sua situação, porque a energia negativa que está naquele colchão de pessoas que passaram-se por aquele colchão, já choraram naquele colchão, adulteraram, pensaram mal, sentimento de vingança, ódio, tristeza, angústia, depressão. Então, toma cuidado para não trazer coisas negativas para a sua casa. Ah, pastor, não tem nada a ver, tem tudo a ver. A quarta coisa que você não pode receber de ninguém, nunca receba, não receba carteira ou bolsa usada de ninguém. Mas, pastor, mas é uma bolsa usada tão linda, mas tão bonita, mas aquela bolsa lá, ela já passou por mãos de pessoas que não tiveram sucesso na vida. Aquela bolsa passou por tantas coisas e que foram colocadas tantas coisas ali dentro. Aquela bolsa, ela já passou por tantos lugares negativos. Pode ter até coisas positivas, pode ter até energias positivas, mas a maioria são coisas e energias negativas. E você vai usar aquela bolsa, vai atrasar a sua vida. Vai atrasar a sua vida. Ou bolsa, ou carteira. Tem pessoas que têm uma vida financeiramente derrotada, mas derrotada mesmo, que não entra dinheiro naquela carteira. E quando entra, sai rápido. Aí você pega aquela carteira usada, pega aquela bolsa usada, você vai estar recebendo aquela energia negativa na sua vida, na sua casa e vai começar também a trazer aquela energia, aquelas coisas ruins para a sua casa e vai amarrar a sua vida, vai travar a sua vida. Então, é melhor usar, colocar o dinheiro no bolso do que colocar o dinheiro na sua carteira ou naquela bolsa. Então, nunca aceite bolsa ou carteira usada. Toma cuidado, nem compre também, né? E a quinta e última coisa que você nunca deve receber de ninguém é cadeado fechado. Cadeado usado e travado. Sabe aquele cadeado que você ganhou de alguém? Usado, travado, que para abrir é muita dificuldade. Você usa a chave para lá, a chave para cá, até que abre, mas abre com muita dificuldade. Cadeado, fechado, toma cuidado que está vindo da mão de alguém que pode estar chegando para amarrar a sua vida mais ainda, para travar a sua vida mais ainda. Tudo que é um objeto de trava pode ser um objeto que o inimigo esteja usando para amaldiçoar a vida das pessoas. Mas, pastor, existem objetos que amaldiçoam a vida das pessoas? Existem. Lembra de Josué, capítulo 6, 7 e 8? Quando Acã e os seus filhos, eles pegaram objetos de Jericó, trouxeram para a tenda, para a casa deles, ali só foi maldição. e eles acabaram sendo destruídos através de objetos. Então, toma cuidado com os objetos que entram na sua casa. Se inscreva nesse canal, dê um joinha aí. Deus abençoa. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoa. Deus abençoa. Deus abençoa. Deus abençoa. Deus abençoa. Deus abençoa.